o ponto do areal muita água muita gente olhando tá tá enchendo tá enchendo você ouviu mais cedo aí mais cedo tá enchendo mais água que vem de cima aí vem cedo que é menos que é menos eu achei que vai subir ou vai tomar aí se chover mais amanhã tá um dia que dá vai aumentar aqui ponto areal algumas coisas já submersa ali o público ocupado e a expectativa aí é bom você pode achar que hoje e o lac clara o o e e comiado é a correnteza e a expectativa Obrigado. Está subindo aí? Está. O dia todo foi só subindo? Foi, aumentou mais. Já tem alguma cara mudada por aí pelos bairros? Não. A expectativa aí é... Tome água. Eu estou aí na expectativa. A população de Minha.